Antes da última pergunta, aí você responde se quiser e se achar confortável para tal, né? Futebol baiano, Bahia, Vitória e uma novidade que é, eu encontrei até com ele no último evento da Copa do Nordeste, estava junto com o Jorge Alain, o Ednaldo Rodrigues, foi na TV Bahia, e agora, interino da CBF, como é que você vê? Futebol baiano, tratando-se principalmente Bahia e Vitória, e do Ednaldo com a CBF, você acha que vai ter mais chances para jogadores do futebol baiano, nordestino principalmente, na seleção brasileira, que a gente vê muito pouco, Diego Souza foi um dos últimos que a gente viu? Cara, não acredito, até porque tem pouca chance, agora o Tige deu uma mudada e tal, porque estava muito na mesmice, mas assim, os jogadores que jogam no Sul, estão tendo dificuldade em encontrar vaga na seleção, imagine os caras que jogam no Nordeste, né? Essa é uma realidade que ainda vai ser difícil mudar, você vê que Gabigol aí para ser convocado foi uma luta, Bruno Henrique até hoje não tem uma vaga na seleção, Gerson já saiu do Flamengo, já está no Olimpídeo de Marseille, não está na seleção, então é muito difícil você ver um jogador nesse momento, seja do Bahia, vamos falar dos nordestinos que estão na primeira divisão, seja do Bahia, seja do Esporte, seja do Fortaleza, seja do Ceará, não vai ter, cara, eu não acredito. Politicamente, é importante você ter um baiano na presidência da CBF, claro, isso fortalece do ponto de vista político, mas no ponto de vista esportivo, nossos times estão muito mal, você vê aí o Bahia, me desculpe, eu estou um pouco acompanhando o futebol por essas questões do Expedição Bahia, eu estou acompanhando mais a distância esses tempos, mas já são sete jogos sem ganhar, por aí, sete, seis, sete jogos. A brincadeira do Vicentino esses dias é oito. Oito jogos? É. Pronto, oito jogos sem vencer, quer dizer, um time que estava em sexto, brigando para o Zona da Libertadores, engrenou uma sequência terrível, acho que nesses oito jogos marcou um ponto, são sete derrotas e um empate, se eu não estou enganado. Isso. Já está em décimo sexto, já está na, saiu da portaria do, da Zona da Libertadores para a portaria do Z4, né? Atravessou, pegou o elevador e desceu para o subsolo da tabela. E, assim, é uma falta de ânimo, sabe, ver o Bahia jogar, assim, uma falta de vontade dos caras, assim, que realmente chama atenção, cara, chama atenção negativamente, né? Você vê um time que foi campeão da Copa do Nordeste há pouquíssimo tempo demonstrar numa primeira divisão, sabe, um marasmo, sabe, tão grande, assim, não sei o que está acontecendo ali, uns falam em atraso de salário, mas não deve ser só isso, sabe? Tem questões de elenco também, a gente sabe que o Bahia tem um time ali na conta, tem um time, mas não tem um elenco, os caras que estavam rendendo, pararam de render, né, Gilberto, está tendo dificuldade aí de fazer gol, Rodriguinho, teve uma queda absurda, Rossi também já teve momentos melhores na temporada, se desfez de jogadores importantes, né, como o Gregory, foi embora lá para os Estados Unidos, pois é, Juninho saiu também, então assim, momento complicado do Bahia, tem que abrir o olho mesmo. Já o Vitória, aí a situação é terrível, né, o Vitória escapou nos dois últimos anos de ir para a Série C e esse ano, sinceramente, estou muito pessimista em relação ao Vitória. O time do Vitória é muito ruim, muito. Se você me perguntar, Sérgio, você quer que o Vitória escape? Claro que eu quero, mas é difícil acreditar que um time que fez 15 pontos num turno do campeonato vai conseguir fazer, sei lá, 30, para chegar aos 45 ali, né, quer dizer, olha o tamanho do desafio do Vitória, num turno inteiro fez 15 pontos e tem que fazer 30 no segundo, ou sei lá, 27, você imagina isso? Aí só empata. Empate em campeonato de ponto corrido não leva ninguém para lugar nenhum, entendeu? Não é critério de desempate, né, você não soma, você não ganha um ponto, você deixa de ganhar dois, né, três no caso. Então, assim, complicado, e as dívidas aí atrás de salário, toda hora um jogador bota na justiça, a FIFA aciona o Vitória porque não pagou tal jogador em negociação de não sei quando. Então, isso é uma bola de neve, esse passivo trabalhista vai crescendo e o clube vai ficando cada vez mais enrolado nas finanças, né? Quantos clubes já passaram por isso que a gente viu o Santa Cruz passou, o Náutico passou, o América de Natal passou, é, Santo André, clubes que sumiram praticamente, São Caetano, clubes que já tiveram força na Série A, foram para a Série B, caíram para a Série C, andaram pela Série D e sumiram. das quatro divisões ali do futebol brasileiro, então, assim, é crítica a situação do Vitória, infelizmente. A administração conta e muito, né? fora a questão política lá, né? Paulo Carneiro, difícil, né? Muito centralizador, quer resolver tudo sozinho, então, assim, é complicado, cara. Não tem dinheiro, dívida. O problema em que ele ser diretor e presidente é o principal problema dessa situação, Sérgio, ou não? Eu acho que é um pouco de tudo, sabe, Dilcinho? É um pouco de tudo. Primeiro, falta de dinheiro. Aí, quando você não tem dinheiro, é difícil você armar um time competitivo. Aí, veio a pandemia, você perdeu uma fonte de receita importante, que é a bilheteria. fora a questão esportiva, que é o apoio da torcida jogando em casa. Aí, você tem um cara que é altamente centralizador, que acha que ainda vive nos anos 80 e 90, que, em vez de agregar, espanta. Paulo Carneiro não agrega, ele afugenta as pessoas, as pessoas têm dificuldade de lidar com ele. e tudo que o Vitória precisa agora é unir forças, não desunião, entendeu, cara? E assim vai. Eu acho, assim, que ele voltou para o clube meio como um salvador da pátria, porque os presidentes anteriores foram mal demais, então, enxergaram nele o único cara com capacidade, aí, entre aspas, para tirar o Vitória dessa situação, mas, na prática, a gente está vendo que o Vitória está indo para o buraco do mesmo jeito, entendeu? O problema começou com o Paulo Carneiro? Não, o problema começou antes de o Paulo Carneiro, mas, quando ele assumiu, ele já sabia da situação, ele já sabia onde ele estava pisando, então, não adianta agora dizer que, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque ele já sabia muito bem. Para piorar, veio a pandemia, né? Aí, complicou de vez. Só para lembrar que tem esse o afastamento temporário, não sei se vai, depois disso, ser permanente do Paulo Carneiro, mas, em sendo que ele volte até o fim da gestão dele, possa ser que ele bata o recorde de uma coisa que ninguém nunca fez antes, levar o Vitória duas vezes para a Série C. 2005, né? Caiu para a Série C, aí voltou em 2006 para a B, o Bahia ficou mais um ano, né? Ainda jogou 2006 e 2007 Série C. foi isso aí. Sérgio, e para finalizar, as inspirações, o que é que você sonha, o que é que você não fez ainda que você deseja fazer? Ah, cara, eu acho assim, e...